Olá, meninos e meninas, canal Super Chico com Pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo esse vídeo, né, meu guarda-roupa de brechó. Então, uma dica mais pra quem tem é dona de brechó, né, pra como você tá adquirindo peças novas, tá bom? Gente, eu não tô fazendo vídeo igual o vídeo sugerido pela Nathalie Neri, né, respondendo as tags, porque eu tô sem tempo, mas assim que eu tiver tempo, eu vou estar fazendo pro YouTube, né, no meu canal Super Chico com Pouco, vestindo as peças e também porque eu engordei muito, gente, aí eu tô esperando perder um pouco de peso, né, pra mim tá provando as roupas no corpo, né, fazendo um vídeo mais caprichado. Então, vamos lá, gente, olha, é uma blusa que eu consegui pra mim aqui no brechó, essa aqui da Dudalina, olha que linda, olha, é número 46, mas ela veste um 44, ela é de seda, gente, essa camisa aqui é a coisa mais linda do mundo, olha, com etiqueta, olha, é muito linda mesmo essa Dudalina, quem conhece essa marca sabe que é muito cara e de seda, gente, assim, é, então, a minha dica é o seguinte, gente, quem é dona de brechó, quando alguém passar pra tá vendendo uma coisa com etiqueta, primeira coisa que você procura é saber a procedência do seu produto. É, que nem, é, aqui na loja, às vezes passa pessoa que eu não conheço vendendo roupas na etiqueta por 5, 2, 3 reais, quando chegar muito barato, gente, já não compra, porque você vai tá comprando a mercadoria e a polícia vai tá batendo a sua porta. Então, essa roupa aqui é de uma pessoa que, é uma pessoa consumista, né, como eu era, né, que ela compra roupa e, deixando guardar roupa sem usar, compra bastante, eu comprei essa e uma branca. Então, a branca eu não sei onde que tá, mas eu vou tá fazendo esse vídeo hoje. Então, o que que ela fez? Ela, pra tá esvaziando o guarda-roupa, ela veio aqui e me vendeu. Então, essa blusa aqui, eu acho que foi 10 reais, ela tá na etiqueta, essa camisa, né, da Duda Lina de seda. Então, eu paguei 10 reais, porque eu tinha o dinheiro na hora, a pessoa tá precisando, vem e vende. Ela vem aqui no brechó e vende. Então, quem é dona de brechó, sempre deixa um dinheirinho em caixa, nem que seja pouco, 40, 30 reais, que sempre aparece pessoas que tão precisando desapegar e vendem, e elas querem, é que nem esse carrinho aqui, ó, de bebê, ele tá novinho. Olha, tem um carrinho, um andador, tem vários carrinhos aqui. Então, a pessoa tava precisando desocupar espaço, né, que ela tava grávida, aí ela ganhou, perdeu o bebê e precisava desocupar o espaço. Aí, ela passou aqui, eu tava com dinheiro na hora, acabei adquirindo. Então, gente, essa é uma dica pra quem é dona de brechó, sempre deixar um dinheirinho em caixa, que aparecem coisas boas. Então, essa aqui é uma blusa pro meu uso próprio, nessa Duda Lina aqui, porque é uma oportunidade que dificilmente eu vou achar, nem em bazar beneficente de igreja, eu vou estar encontrando. Então, se você tiver um dinheiro, sempre aparece pessoas, né, querendo desapegar e vendendo por um preço muito baixo. Então, eu comprei essa aqui, ó, a pessoa, que ela também é grande que nem eu, ela me vendeu por 5 reais. Ai, espera aí. Olha, essa aqui é uma ciganinha, ela é, também ela tá nova, sem uso. Olha, tem de amarrar, tamanho grande, eu acho que ela é uma 44, e é uma viscosa, assim, maravilhosa. Então, essa aqui também eu peguei pro meu uso. Então, é uma blusa fresquinha, que nem eu tô pretendendo ir pro Nordeste. Então, lá é muito calor, então, eu já tô aproveitando, né, já comprando meu guarda-roupa. Então, essa pessoa, como ela é grande que nem eu, ela sabe que eu uso o mesmo tamanho, ela sempre passa aqui me oferecendo alguma coisa. Ela faz limpeza no guarda-roupa, tira algumas coisas que ela não usa e passa vendendo, e aproveita a oportunidade, já compra pra mim, porque eu tô economizando, né, como eu vou viajar, não preciso estar gastando. Tem essa bolsa aqui também, essa aqui é uma bolsa da Guedes, gente, lindíssima. Essa aqui eu comprei no bazar beneficente de uma igreja católica, eu nem sabia que tinha bazar, assim, porque a gente que gosta de garimpar, a gente já fica atenta à placa, né? Sempre que eu passo em frente, uma igreja católica, evangélica, alguma associação que tem placa, bazar beneficente, eu sempre entro. Às vezes, até em bairros que eu não conheço. Então, eu entrei e encontrei essa bolsa lindíssima. Essa bolsa aqui eu paguei três reais, gente. Muito barato, muito linda essa bolsa da Guedes, assim. É um achado que não tem como você vender, porque os bazares beneficentes que eu frequento, uma bolsa nessa qualidade aqui, eu tô pagando pra mim, pra me tá vendendo, eu pago oito reais, eu vendo entre quinze e vinte reais, né? Porque você tem o trabalho de comprar, trazer, tá fazendo limpeza. Então, essa aqui da Guedes eu já fiquei pra mim. E outra peça também que eu comprei, essa bolsa aqui rosa, olha, lindíssima, ela é de napa. Ó, essa aqui é muito bonita, essa bolsa, ela tá perfeita por dentro. Olha, gente, o acabamento dela que linda. Ela tá precisando só dar uma limpada ali, tá com os pilhinhos, mas ela tá perfeita. Essa bolsa aqui, eu paguei nela... Ai, deixa eu segurar direito. Eu paguei nela cinco reais, essa aqui também, vieram me vender aqui na loja. Então, é isso aí, gente. Então, a dica pra quem é dono de brechó, né? Que tá querendo adquirir peças de qualidade, É, pessoas que estavam vendendo, primeiro, é, procurar saber a procedência. Tem pessoas que chegam com ferro aqui na caixa, vendendo por cinco reais, não compre, gente. Chegou uma pessoa vendendo, é, um ferro, de passar roupa novo com nota fiscal por cinco reais, com certeza é produto, é, que a pessoa conseguiu indevidamente, né? Pra não dizer, sei delicada, mas é roubado mesmo, produto roubado. Então, fuja dessas coisas, gente. Fica atento. Se for uma pessoa que você conhece, que nem a pessoa que fornece roupa, que ela usa o mesmo tamanho, sempre que ela tem bastante roupa, ela traz pra mim vender. Então, você já conhece a pessoa, compra. Agora, se você pegar e comprar, é roubada. A polícia pode tá batendo na porta do seu brechó. Então, procure saber a procedência de todos os produtos que você tá comprando, tá bom? Então, tem pessoas aqui que vêm, vendem roupa pra mim, né? Que sabem que eu uso grande, vende por dois reais, um real. Mas eu sei a procedência, roupa nova mesmo, sem uso por um real. Mas a pessoa, ah, eu tô com o meu guarda-roupa, eu explico. Olha, essa roupa vale tanto. Ela fala, não, é que eu tô com o meu guarda-roupa cheio, tô precisando desfazer, que eu tô fazendo uma reforma, ou então tô querendo trocar o guarda-roupa. Então, você conhece a pessoa, conhece a procedência do produto. Então, não tem problema se eu comprar. Até 50 centavos, você explicando pra pessoa que vale mais, sempre eu explico, né? Então, é isso aí, gente. Então, esses aqui são o meu guarda-roupa de brechó, essa blusa aqui que eu adquiri aqui na loja, no brechó, né? E essa blusa aqui, essa bolsa preta que eu vou tá ficando pra mim. E essa aqui, são roupas de brechó, novas, né? Que eu consegui aqui na loja, tá bom? Então, não esqueça de tá procurando saber a procedência do seu produto, tá bom? Porque a gente acaba... Quem compra, né? A gente não, que eu não compro. Mas a pessoa que compra um produto de má procedência, acaba traindo maldição pra si mesma, pro seu negócio, né? Então, gente, é uma coisa que eu não sinto vontade de comprar. É uma coisa que eu vejo que a procedência não é boa. Chega uma pessoa que você vê a aparência da pessoa, que a pessoa tá drogada, tá vendendo uma... Mas vamos supor, uma batedeira por 5 reais, 10 reais, você já sabe que esse produto não tem boa procedência. É uma coisa nova no... Eu nem deixo a pessoa entrar. Quando chega aqui com batedeira, que eu moro aqui em bairro, né? Então, bairro acontece muito isso. Chega a pessoa com a batedeira, ferro, tudo na caixa, com nota fiscal, te vendendo. Ah, dá 10. Se eu falo que não tem 10, dá 5. Então, gente, é um produto de má procedência. Não compre. Eu não deixo a pessoa nem entrar. Eu já falo que não quero, que não tenho dinheiro. Manda sair logo, porque não tenho vontade de adquirir produtos desse jeito e nem ter lucro de uma maneira que não é a maneira legal, tá bom? Então, beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E deixa o comentário também, gente. Comentem aí se estão gostando das dicas, tá bom? Quem for dona de brechó, deixa o comentário aqui. Eu tô com muita coisa aqui, gente. Vou tá fazendo uma limpeza aqui. Tirar algumas peças pra doação, olha. Aqui no fundo. Ali eu tô dobrando, arrumando. Já tem algumas peças aqui que eu separei. Tenho os manequinos pra me tá arrumando. Esse dia eu tava um pouco sem tempo, né? Porque eu tô com muita matéria pra me tá estudando na faculdade. Mas eu vou tá... Assim que eu arrumar direitinho aqui a loja, eu vou tá fazendo um vídeo bem legal pra vocês, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.